oi gente aqui é o pedro e oi gente eu tô chegando o sunday ou dia de sábado do sarto um jogo que tem na app store que é tipo friday funk só que tem algumas diferenças e também eu tô aqui na sala do impostor gente eu nunca chutei a semana do amor o amor de Deus tem como você pode chamar eu não tô gostando com as músicas tá eu não vi nenhum vídeo para não pegar spoilers tem vários mods aqui eu tô vendo gosto do do Rex e quanto fez na última música eu eu vou botar na semana da minha ai 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 eu vou botar na semana da minha ai 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 E também gente, eu gosto muito das musicas E também as do Rex, são bem interessantes Eu recomendo o modo Rex Mas tem uma triste notícia Pra dizer que a comunidade do Final Fantasy fez já dois mods E serem apagados Mas não tem sentido que toda a comunidade é culpa Só uma parte específica E também gente, acabou com o White e outro mod Que eu não lembro o nome Eu vou explicar o caso do White Porque olha só gente O White teve uma parte A criador dele teve uma vez que Ela falou alguma coisa que o público Lá do Twitter entendeu errado Aí E começaram a falar um monte de coisas meio desnecessárias Deixa eu ir lá pro criador do Tab Que era amigo da criadora do White O Tab O Tab deu uma pausa no projeto Mas não foi tirado Já o White te ferrou Não tem Não tem mais no Game Banana Só que Eita O Impostor Viu É um impostor Não é um tripulante Pra quem tava achando que Era um tripulante Mas acho que já tava óbvio que era um impostor Eu não sei como botar a música secreta nessa versão gente Foi mal mas não vai ter muito respeito Porque Mas quem falou mal pra fazer isso Ai Sem querer morrer Ai Foi mal gente É que É que meu cabelo tava coçando Ai não deu pra apertar as notas Acabei bobeando Mas gente Vou dar um pequeno corte Pra Pra outra música bem legal Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.